Distante dos olhos Distante dos olhos Distante dos olhos Seu nome angélica, de cabelos negros e olhos azuis, claros como o luar. Seu corpo moreno, que um dia abracei, beijando teus lábios, um sonho encantado, assim eu te abri. Aonde tu estás, o Deus volte a mim, levaste meu mundo, meu sonho, meu tudo, só resta meu fim. Aonde tu estás, responda por Deus, levaste meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor. Você levou meu sorriso, e a paz que eu tinha morreu, me sinto caindo no abismo, porque você me esqueceu. Aonde tu estás, o Deus volte a mim, levaste meu mundo, meu sonho, meu tudo, só resta meu fim. Aonde tu estás, responda por Deus, levaste meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor. Levaste meu mundo, meu sonho, meu tudo, foi triste o amor. De mim, triste lágrima, na hora que você me disse a Deus. E eu chorei, 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 triste a meditar, de ver você partir, pra não voltar. E eu chorei, chorei, triste a lamentar, de ver um sonho lindo acabar. Meu mundo, desabou sobre mim, perdi até a graça de viver. Enfim, me humilhei, lhe pedindo praticar, você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, sombou do meu sofrer, só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima, rolou. De mim, triste lágrima, rolou. E eu chorei, chorei, triste a lamentar, de ver um sonho lindo acabar. O amor, desabou sobre mim, perdi até a graça de viver. Enfim, me humilhei, lhe pedindo praticar, você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, sombou do meu sofrer, só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima, rolou. De mim, triste lágrima, rolou. E em mim, triste lágrima ficou. E em mim, triste lágrima, rolou. E em mim, triste lágrima, rolou. E em mim, triste lágrima, rolou. Açúcar, baby love. Açúcar, baby love. Açúcar, baby love. Sentei quando a beijei. E teu beijo, enfim, me enfeiteçou. E eu me apaixonei Mas você se foi E não mais voltou E chorando aqui fiquei Sugar, baby, love Sugar, baby, love Tem meu nos lábios teus Açúcar, baby, love Açúcar, baby, love Sentei quando a beijei Baby Por que você se foi Volta pra mim Sabe por quê? O teu beijo, enfim Me enfei de som E eu me apaixonei E chorando aqui fiquei Baby Por que você se foi Volta pra mim Sabe por quê? Porque eu te amo 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 Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que eu caia em teu abraço Se eu morrer, que eu morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijos Que estou enamorado E teu amor me faz grande Que estou enamorado E que bem, que bem me faz amarte Quero sair contigo em noite enluarada Dois adolescentes pela madrugada Para viver a vida sem pensar em nada Que estou enamorado E que bem, que bem me faz amarte Que estou enamorado E teu amor me faz grande Que estou enamorado E que bem, que bem me faz amarte E que bem, que bem me faz amarte E que bem, que bem, que bem me faz amarte Não, não tive intenção Não vê que eu estou Me pedindo perdão Não, 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 não Não vá me deixar Não vê que por isso Sou capaz de chorar Meu erro foi Foi te amar demais Ciúme veio então Pra me tirar a paz Não, 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 não Não sei porquê Eu fiz você chorar Mas mesmo assim você Não pode me deixar Não, não Não vá me deixar Não, não, não Não vê que eu estou Começando a chorar Meu erro foi, foi te amar demais Ciúme veio então pra me tirar a paz Não sei porquê eu fiz você chorar Mas mesmo assim você não pode me deixar Não, não vá me deixar Não vê que eu estou começando a chorar A chorar Me dá seu carinho devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Numa ânsia louca Te faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Me cansa de gozo Nos seus açoides Entrega meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando um dia E eu te amar E com vocês Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você Tentando um dia Eu te amar Eu te amar Na hora do adeus Você olhou Pediu Eu só Eu te amar No final do mês Você não respeitou quem te amou Demais E só zumbou de mim E me passou E me passou pra trás Sai de sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três E perguntou E perguntou porquê Mas eu não respondi E pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou quem te amou Demais E só zumbou de mim E me passou pra trás Saí de sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros teis Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Ao ver chegar o fim Meu grande amor Vou te abraçar Para te beijar E enfim E enfim Eu senti Teu corpo quente E com amor ardente Eu vou te amar Toda esta noite Vou ficar contigo Te amar pra sempre Ser teu abrigo Até o sol nascer Ao amanhecer Eu em teus braços Vou adormecer E te não adormecer E te não adormecer E te não adormecer Meu grande amor Eu vou te abraçar e te beijar E enfim sentir teu corpo quente E com amor ardente quero te amar Já não suporto de esperar em vão Sua resposta, sua decisão Se não disseres sim aqui, agora Juro por Deus que vou pra sempre Embora, it's now or never Meu grande amor Vou te abraçar pra te beijar E enfim sentir teu corpo quente E com amor ardente quero te amar E com amor ardente eu vou te amar E com amor ardente eu vou te amar E com amor ardente eu vou te amar Será que você já me esqueceu Depois que me deste o último adeus O pranto rolou triste no meu rosto Desesperado Eu vi você se perder na multidão Será que vou morrer nesta cidade Em busca da felicidade Que sem querer você me vou Será que nunca mais vou ver seu rosto Ouça por favor Ouça por favor o meu apelo Volte pra mim meu grande amor Volte pra mim querida Volte pra mim Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais a tua ausência Volte pra mim Volte pra mim Eu já não suporto mais a tua ausência Ouça por favor Ouça por favor o meu apelo Volte pra mim Volte pra mim Meu grande amor Será que vou morrer nesta cidade Em busca da felicidade Que sem querer você me vou Será que nunca mais vou ver seu rosto Sai pra lá dentro E quem é esse Jag? Ele quer me morder E quem é esse Jag? E quem é esse jegue, e quem é esse jegue, tire ele daqui Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito brabo, que me deixou num beco sem saída Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue tava no portão, quis me pegar Quando me viu, foi murchando as orelhas, mostrando os dentes, começou a relixar De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele quer me mover De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, tire ele daqui E com vocês, o ícone da música nordestina, meu amigo Genival Lacerda Quem tava dentro não podia mais sair, quem tava fora não podia mais entrar É que é o jegue que estava ali, minha jumenta queria conquistar Ouvi então doer de relixo, e os dois saíram galopar Dei um suspiro e cheguei à conclusão, que os animais têm o direito de amar De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele quer me mover De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, tire ele daqui De quem é esse jegue, mas de quem é esse jegue, Sério Alberto De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse da tua mãe Vambora, tchau baby, tchau, tchau, tchau Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e declamo seu nome Até meus dedos me traem, e diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje, esperei você Daquele maldito momento até hoje, sou você Eu sei que o culpado de não ter você, sou eu E esse medo terrível de amar outra vez, é meu Te amo muito Só Deus sabe o quanto eu te amo Sei, não devia dizer o que lhes perdoar Sei, não devia dizer o que lhes perdoar Bem que eu queria encontrar e sorrir numa boa Mas convenhamos que a vida nos faz tão pequenos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara, mas por dentro eu não mudeo E esse maldito momento até hoje, sou você Eu sei que o culpado de não ter você, sou eu E esse medo terrível de amar outra vez, é meu É minha cara, eu te amo Querida, esta é a última noite que te procurei Cansada ou com dor de cabeça você sempre está Te amo, mas o motivo maior destrói o nosso amor Nem sabes por que não quer ser mãe, causa em mim grande dor Foi Deus que fez a mulher com o poder de ser mamãe Você despreza este dom que é tão divino Sempre evitando o nosso filho não nascer Eu vou partir, vou procurar um alguém que me entregou Seu corpo quente com amor e sem cansaço E garantiu que o nosso filho vai nascer Querida, nas minhas preces a Deus vou pedir pra você Encontrar um homem bom que ame e que possa entender Que não tenha esse meu sonho de um dia feliz ser papai E queira, uma linda criança adotar pra você Foi Deus quem fez a mulher com o poder de ser mamãe Você despreza este dom que é tão divino Sempre evitando o nosso filho não nascer Eu vou partir, vou procurar um alguém que me entregou Seu corpo quente com amor e sem cansaço E garantiu que o nosso filho vai nascer Foi Deus quem fez a mulher com o poder de ser mamãe Você despreza este dom que é tão divino Sempre evitando o nosso filho não nascer Não consegue mais Não docs que terminar Não sei o que comprar Não sei o que correr Não sei o que levar Tchau, tchau. Tchau, tchau.